Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de falar desse cara aqui novamente, ó Faz tempo que ele não aparece aqui no nosso canal, hein? E eu sou muito suspeito pra falar do New Balance 1080 Hoje eu vou te mostrar o New Balance 1080 V13 Mas já passaram vários desse cara aqui no nosso canal Um super tênis pra corrida, um super tênis muito versátil, inclusive Dá pra todos os tipos de treino Mas vamos fazer o seguinte Vou te mostrar todos os detalhes de pertinho primeiro E daqui a pouco eu volto pra falar um pouco mais desse cara aqui Vamos lá então, de pertinho Olha que bonito esse tênis, hein? Esse azul bebê lindão Parte de fora, parte de dentro Muito bonito, né? Cabedal dele é em Engineer Mesh Ele é até um pouco elástico esse mesh Ele não amarrota, olha só Já rodei bastante com ele Já molhou, já secou E tá aí, ó Inteirinho Tá sujo, né? Bem sujo, ó Rodei bastante com ele já Mas tá inteirinho Passadores dele Até um pouco emborrachado, ó Pra manter a integridade dos passadores Tem o último furo Que eu sempre uso Aqui também Uma camada de tecido diferenciada Pra ter um pouco mais de durabilidade também A língua Não é aquela língua muito grossa Mas também não é uma língua muito fininha E ele é, ó Ataxado na lateral Tá vendo só? Não fica sambando a língua Além de ter também O passador aqui No meio da língua Aquele esquema padrão de tênis de rodagem, né? O colar também Bem confortável Esse eu não cheguei a usar ainda Sem meia Mas vai dar pra usar sem meia Tranquilamente Não vai machucar Olha só que conforto Será que ele tem contraforte? Tem contraforte, sim Pra dar mais segurança E estabilidade Principalmente pra quem tá começando a correr Muito bom E não machuca A peça tá aqui E não machuca Não é rígido o suficiente Pra poder machucar O cabedal dele mudou um pouco, né? Agora O grande pulo do gato Tá aqui, ó Na entressola Na entressola Em Fresh Foam X Com mais de uma densidade Na sua composição Então, ó Na parte da frente Ela é um pouco mais rígida Por quê? Pra te dar um impulso Na hora da decolagem E aqui Ele afunda um pouco mais Com as suas linhas Côncavas e convexas Já a padrão da New Balance Também Pra te dar muito conforto E o retorno de energia Então, é um super composto Com densidades diferentes Em pontos importantes E também Diminuiu o drop É, meus amigos O drop agora é de 6mm E não 8mm mais Que ficou ainda mais confortável O solado Com borracha Em pontos estratégicos Por todo o calçado E também mudou a linha, né? Do solado Olha que bacana É um tênis que vai durar bastante Ele vaza o Fresh Foam X Aqui no final também No meio do solado Mas, olha só É um tênis que vai rodar Muito, 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 muito mesmo É tênis Pra tipo de pisada Neutra Como eu já disse Ele agora Tem 6mm de drop Ou seja 34mm na parte de trás E 28mm na parte da frente Antes Eram 8mm A base dele É uma base larga Já te mostro melhor E na balança, meus amigos Pasmem É um tênis de rodagem Olha o peso dele Tamanho 41mm Masculino 262g Tem ficado cada vez mais leve Os tênis E o 1080 Não é diferente Com tudo isso Que eu te falei Ele ainda ficou mais leve Do que a versão anterior A base dele É uma base Larga É bem confortável No meu caso É o tamanho 41mm Masculino O ideal É você pegar sempre Um número a mais Pode pegar o 41mm Pode pegar um número a mais Aqui que vai dar No meu caso O 41mm ficou ok Que é um tênis Para lá de confortável Você vai correr E vai esquecer da vida Com esse tênis no pé Tá então, meus amigos Todos os detalhes Do New Balance Do New Balance O V9 O V10 O V11 O do ano passado Que a galera Não gostou Não chegou Para nós Não cheguei a testar Mas Volto testando O V13 Que para mim Entre todos É o melhor Disparado E olha que eu gosto Desse modelo É um super tênis De corrida É um modelo Muito versátil Inclusive Para quem só pode Ter um par De tênis No armário A gente sabe Que a situação Não está fácil Para todo mundo Então, meus amigos Só posso ter Um tênis No meu armário O V10 V13 Vai atender Para todos Os tipos de treino É claro Que ele é voltado Para quem Para qual tipo De corredor Ou corredora Bem, ele é um tênis Super confortável Um tênis Para rodagem É um tênis Que cheira A maratona Então, você pode fazer Longas rodagens Maratona Meia maratona Pode começar A correr Para o iniciante Excelente opção Treino diário Treino de rodagem Diária Treino da semana Também Ah, Silvio Posso ter ele Posso ter mais um Para entrar no rodízio Excelente opção O V10 V13 Sem dúvida alguma Que chegou Repaginado É um outro tênis Se você pegar O V12 O V11 É um tênis Totalmente diferente Mudou o drop Ficou mais leve Ficou mais macio Mudou a densidade Da entressola Mudou o cabedal A New Balance Pegou o tênis E fez um novo tênis Essa é a definição Principal Do 1080 V13 E você Já teve a oportunidade De conhecer Algum dos modelos Da família 1080 Pois é É o tênis Mais importante Da New Balance É o mais famoso Da New Balance E pra mim Anota aí Seríssimo candidato A ele voltar A aparecer Aqui no nosso canal No final do ano Como o melhor Tênis de rodagem Do ano Anota aí Que por enquanto Ele tá ganhando Vamos ver Se os próximos Reviews Que vão chegar Por aí Se vão superar O que eu acho Bem difícil Ele tem Em várias cores Não só Essa cor azul bebê Aqui ele tem Branco Tem preto Tem inclusive A versão Que veio Pra venda Também Em homenagem A Maratona De Nova York Que foi recente Agora Que é um verde Muito bonito Então meus amigos Clica no link Aqui embaixo Quem quiser comprar O tênis Tá ajudando Aqui no nosso canal Que é sem dúvida Alguma Uma excelente compra O New Balance 1080 V13 Na descrição Aqui Então tá o link Você acessa E leva Esse cara aqui Certo? E você Já teve a oportunidade De usar o 1080? Coloca nos comentários Qual deles Você já usou E se você conhece Esse cara Pode também Vem falar aí Se vale a pena Ou não Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Excelente opção De final de ano Natal Não sei se vai entrar Na Black Friday Porque acabou de ser lançado Mas Qualquer promoção Que tiver dele Entra comprando Que vai valer a pena Compartilha com os amigos No grupo de Whatsapp De assessoria Excelente opção Pra quem tá começando A correr Alguém que sempre te pede Indicação de tênis de corrida Excelente opção O 1080 V13 Também é uma boa opção Pra quem trabalha O dia inteiro em pé Que ele é muito confortável Muito confortável Mesmo Dá aquela manobra pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeo Como esse Com review de produtos Mostrando os lançamentos Do mercado Eu fui a São Paulo Pra poder conhecer o lançamento Em primeira mão E trazer pra vocês aqui Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Tik Tok Tudo é programa Quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Bota nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo